O Revalida, uma prova obrigatória para médicos que se formaram fora do país poderem atuar na profissão dentro do Brasil, vai ser aplicada também para estudantes do sexto ano de instituições de ensino superior do Brasil. A informação foi confirmada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O objetivo é saber se a prova está dentro das diretrizes curriculares do Brasil. De Brasília, Leandro Alarcon.